Você tem dificuldade em se concentrar para incorporar? Você perde o foco e quando vê, já não está mais sentindo energia porque você está pensando em outras coisas? Como melhorar isso? Como facilitar a sua incorporação através do seu pensamento, através do seu mental? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem comigo! Salve, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu. Eu fico em Diadema, São Paulo. E eu peço para você, logo de cá, se inscrever no canal, clicando ali no cantinho, no botão inscrever-se. E deixe o seu like também. O seu like faz toda a diferença, ajuda muito no crescimento do canal. E também vou pedir para você deixar o seu comentário aqui, nem que seja só um bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas você está assistindo esse vídeo? Que horas você costuma assistir os nossos vídeos? Coloca aqui embaixo no comentário. Bom, muita gente nos procura para falar que não consegue se concentrar adequadamente para fazer a manifestação mediúnica, para incorporar. Ah, eu chego lá e o meu pensamento vai em outros lugares. Eu me lembro da minha casa, eu me lembro dos meus amigos, do meu trabalho, eu me lembro dos problemas. Então, como você pode fazer para se livrar desses pensamentos e focar exclusivamente na manifestação mediúnica, auxiliando ali o seu guia espiritual, que vai se manifestar através de você? Então, se você é um médium iniciante, que está começando agora e que ainda nem incorporou, ou se você já é um médium mais experiente, mas encontra muitas vezes a dificuldade de se concentrar adequadamente, esse vídeo foi feito para você, para que você tenha mais facilidade na sua manifestação mediúnica. Como que você tem que direcionar sua mente? Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que funciona esse mecanismo da incorporação, né? Então, nós temos alguns pontos energéticos que são conhecidos como chakras. Os nossos chakras, eles absorvem e irradiam energias o tempo todo, dependendo da sua rotação. Quando o guia espiritual vai se manifestar através de nós, ele se aproxima de nós e, através do nosso chakra, ele se conecta energeticamente. Lembra daquele filme Matrix? Se você já assistiu Matrix, você deve lembrar que o personagem, os personagens do Matrix, eles têm ali uns plugues que eles conectam para se conectar à Matrix, para se conectar àquele plano digital. Então, é como se fosse uma conexão como essa, o guia espiritual, ele conecta-se através de um cordão energético, que é como se fosse um cabo conector, em nossos campos, em nossos pontos energéticos, nos chakras, e, a partir dali, ele irradia a sua energia sobre nós, ganhando ali o domínio mental e motor do nosso corpo. Só que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma barreira, ele tem uma barreira que protege o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. Essa barreira é como uma muralha e essa muralha, ela é difícil de transpassar. Enquanto você mantém a muralha firme, ninguém consegue entrar no seu mental, nem mesmo o guia espiritual. Essa muralha, ela é conhecida por diversos nomes e um deles é ego. Então, o seu ego impede que o guia se manifeste. Como que você faz para permitir a passagem do guia? Você tem que criar um portão de passagem, uma porta, uma porta que você vai abrir para que o guia entre. E como que você faz para criar essa porta mental, para que você possa dar acesso ao guia espiritual no momento da incorporação, no momento da manifestação? Essa porta, ela não é uma porta real, né? Ela é uma porta unicamente mental. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é exercitar a sua mente. Então, você tem que fechar os olhos e imaginar que aqui ao redor da sua cabeça, no seu mental, existe uma muralha. Imagine um muro, um muro que vai de fora a fora aqui, selando a sua cabeça. E ninguém consegue transpor esse muro. Então, com seus olhos fechados, com a sua mente, você imagina que em determinado lugar desse muro, existe uma porta. Uma porta bem grande, uma porta que só você consegue abrir. Então, mentalize essa porta e entenda onde ela fica. Esse é o primeiro ponto. É o ponto onde você vai mostrar para o seu subconsciente que existe uma passagem e que você quer que essa passagem exista. Então, você tem que praticar esse exercício. Como que você vai fazer isso? Você vai meditar. Você vai ficar um minuto, dois minutos, cinco minutos. Quanto tempo você aguentar, você vai permanecer ali, sentado, em silêncio, na sua casa mesmo. Não precisa ser um terreiro. Em silêncio, imaginando esse muro e essa porta. Construa essa porta. Entenda como essa porta é, como ela funciona. Feito isso, você vai para o terreiro. Chegando no terreiro, o que você vai fazer lá na hora, na prática? Quando você chegar, você vai chegar, vai fazer ali o que for da sua tradição, o que for do costume, né? Algumas vezes é bater cabeça, pedir bênção, tomar o seu lugar. E quando você tomar o seu lugar, você não vai conversar com mais ninguém. Você vai ficar em silêncio. De preferência, de olhos fechados. Não tanto faz se você vai estar em pé ou se vocês ficam sentados. Isso não importa nesse momento. Onde quer que você esteja e como você estiver, você vai fechar os seus olhos e vai imaginar aquela muralha. E vai imaginar se abrindo aquelas portas. Então, quando você abrir aquela porta, você vai sentir na sua mente, na sua cabeça, aquela brisa do lado externo entrando. Aquela luz, aquela movimentação energética entrando. Isso já vai indicar ao seu subconsciente que você deve estar disponível. E quando chegar no momento do trabalho, você vai preencher o seu interior. Vai preencher o lado de dentro da sua muralha com o campo de força, o ponto de força do guia que vai se manifestar. É claro que algumas pessoas já conhecem os pontos de força dos seus guias espirituais. Então, é muito mais fácil. Você mentaliza aquele ponto de força lá dentro e o guia vai entrar, ele vai chegar, você estar em comunhão. Outras pessoas não conhecem ainda, não manifestaram ainda. Então, o que você vai usar? Você vai imaginar uma floresta, uma aldeia indígena para os caboclos. Você vai imaginar uma aldeia, um engenho para os pretos velhos. Pode imaginar um navio negreiro. Ai, é muito triste imaginar um navio negreiro. É, é muito triste, mas infelizmente é uma questão cultural e você vai conseguir se conectar melhor se você conseguir imaginar. Então, imagine essa situação. Imagine a África. Você pensa na África? O que você imagina quando você pensa na África? Traga esse pensamento. Se imagine lá. Pensa num barco, pensa num navio para o marinheiro. Pensa você em cima de um cavalo, correndo, percorrendo ali um percurso atrás do boi, para o boiadeiro. Pense você em uma roda cigana com as caravanas dispostas em volta na linhagem dos ciganos. Imagine você em frente à igreja de Nosso Senhor do Bom Fim para os baianos. E para o Zereza, imagine você numa praça com muitos brinquedos, aqueles brinquedos infantis, aquele gira-gira, balança, escorregador. Imagine você nesses lugares. Então, quando você se imagina nesses lugares, fecha os olhos e imagina que dentro da sua muralha é esse ponto de força. Você está trazendo ponto de força para recepcionar o guia. E com isso, as suas defesas mentais se submetem, abaixam ali a vibração para permitir a manifestação do guia. Ah, e Exu, Pombagira, Exumirim? Eu vou dar um exemplo para você, mas você deve pegar sempre na sua mente o melhor exemplo. Qual é o ponto de força de Exu para você? Coloca aqui embaixo no comentário. Qual o ponto de força de Exu para você? Qual o ponto de força de Pombagira para você? E de Mirim? Qual é o ponto de força de Exumirim para você? Coloca aqui no comentário. Eu vou dizer para você, mas eu quero que você já comente que é para você não ser influenciado pelo que eu vou dizer. Eu costumo usar o cemitério para todos, tanto para o Exu, quanto para a Pombagira, quanto para o Mirim. Então eu imagino-me num cemitério, um cemitério bonito, à noite, eu não consigo me imaginar de dia no cemitério, eu imagino à noite. E aí eu entro na energia do Exu. Mas existem pessoas que imaginam encruzilhada, existem pessoas que imaginam becos, existem pessoas que imaginam caminhos, que imaginam pedreiras. E tudo isso vai depender do que você atribui como ponto de força para a força Exu, Pombagira e Exu Mirim. Então você vai mentalizar aquilo também, vai se imaginar no local e vai permitir que a manifestação ocorra. Durante o decorrer da manifestação, existem duas formas de manter essa vibração sem perder o foco, se distrair e perder a energia. A primeira delas é observar o guia-chefe, prestar atenção no que o chefe da casa está fazendo o tempo todo. Então olhe na direção dele e observe, veja o que ele está fazendo. Além de você aprender, você vai manter o foco no trabalho, isso vai manter a sua conexão com o guia. A segunda coisa é fechar o olho e se colocar novamente no ponto de força. Isso vai também fortalecer essa conexão. É possível que o seu guia espiritual converse com você mentalmente enquanto ele estiver manifestado? Sim, é possível, porque é uma conexão mental entre vocês, então os pensamentos dele refletem em você. Então se você não dá ainda atendimento para as pessoas, se você ainda não dá passe, consulta, é o momento em que você se mantém em silêncio, eleva o seu pensamento, coloca o seu pensamento lá no ponto de força e tenta conversar, tenta falar. Só não tente conversar e falar demais, porque às vezes o guia fala assim, Poxa, o meu médium está me atrapalhando porque ele não para de perguntar, não para de falar, eu não consigo trabalhar porque ele enche a cabeça dele com pensamentos. Por que isso? Porque o nosso espaço para pensamento no nosso mental simultâneo ali, ele é limitado. Você não consegue pensar 300 mil coisas ao mesmo tempo. Pode ser, tem gente que consegue pensar duas, três, mas essas coisas vão revisando entre si. Elas não ficam no auge duas ao mesmo tempo. Você não consegue pensar num elefante azul ao mesmo tempo que você pensa num leão cor-de-rosa. Apesar de você ter pensado nos dois agora, você só consegue pensar nos dois juntos se eu disser para você colocar os dois no mesmo cenário, um do lado do outro. Caso contrário, você não consegue imaginar os dois ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro vai selecionando qual é o pensamento do momento. E quando você começa a fazer perguntas, começa a tentar conversar, você ocupa sua mente com pensamentos e você não deixa que o pensamento do guia espiritual flua através do seu mental. E é preciso que você silencie para que ele flua. E para você silenciar, você tem que simplesmente ficar quieto e prestar atenção em alguma coisa. Como eu disse, no guia-chefe trabalhando ou no ponto de força. Enquanto você está distraído com o guia-chefe ou com o ponto de força, é natural que o guia vai poder trazer os pensamentos dele para você e vai colocá-los na sua cabeça como respostas às suas perguntas. Ele entende, ele compreende o que você quer saber e você não precisa ficar verbalizando mentalmente. Você já verbalizou mentalmente? Coloca aqui embaixo no comentário, você já fez uma pergunta mental, verbalizando mentalmente para o guia, pensando assim, como se você estivesse falando, mas só na cabeça? É muito comum isso acontecer. Se você já fez, coloca aí embaixo, você teve uma resposta dele? Muita gente tem a resposta, mas muita gente não tem. Por quê? Porque você tem que acostumar o seu mental a trabalhar esse fluxo de energia. Eu espero realmente que esse vídeo te ajude a melhorar a manifestação. E eu peço então que depois que você fizer o teste, depois que você fizer esse exercício, volta aqui nesse vídeo, deixe seu comentário como foi para você agir dessa forma, como foi para você usar esse exercício que eu coloquei para você. E antes de ir embora, deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva aqui no cantinho do canal, faz toda a diferença. Muito obrigado, um grande abraço. Axé.